Música Olha que bagulho louco ali rapaziada, papo reto, bicho Música Ae, nunca desista dos seus sonhos, certo? Corra atrás, que você pode ser o que você quiser Não deixa ninguém falar pra você que você não vai ser Porque você pode ser sim, certo? Copia não, tá? É o lugar que tá na voz É que tipo assim, nós tá mais pra frente Tô querendo fortificar o elo da corrente Os menores sonhados de dentro das vielas Acredita que vai chegar as maldizeras E quem desacreditou vai te ver chegar Se for pra chegar, então chega pra somar Liga sua cabeça, não desanima Porque Deus tá vendo tudo lá de cima Então vai menor Acredita o mundo é seu, você vai conquistar Então vai menor É Deus que aponta, a estrela que vai brigar Então vai menor Acredita o mundo é seu, você vai conquistar Então vai menor É Deus que aponta, a estrela que vai brigar E aí, Frasa É ele que tá no beat, cego Esquece Copia não, tá? 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 Copia não, tá? Tá? Ó, ó, ó É que tipo assim, nós tá mais pra frente Tô querendo fortificar o elo da corrente Os menores sonhados de dentro das vielas Acredita que vai chegar as maldizeras E quem desacreditou vai te ver chegar Se for pra chegar, então chega pra somar Liga sua cabeça, não desanima Porque Deus tá vendo tudo lá de cima Então vai menor Vai menor Acredita o mundo é seu, você vai conquistar Então vai menor É Deus que aponta, a estrela que vai brilhar Então vai menor Vai menor Acredita o mundo é seu, você vai conquistar Então vai menor Só um pode te julgar Lá, 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 lá É Deus que aponta, a estrela que vai brilhar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Acredita o mundo é seu, você vai conquistar O pior não tá É que tipo assim, nós tá mais pra frente Tô querendo fortificar o elo da corrente Os menores sonhados de dentro das vielas Acredita que vai chegar as maldizeras Tchau